Gente, a polícia prendeu um suspeito de praticar uma série de furtos em Paranaíba, só que logicamente, uma hora a casa cai, né? Vamos ver. Lá, Rô, de você tá lembrado, nós noticiarmos aqui a respeito de um furto em uma relojoaria, onde na ocasião foram levados mais de 15 relógios, né? Este autor do furto foi identificado e preso na data de ontem pela polícia. Trata-se de um homem de 31 anos. Ele foi preso pela polícia civil de Paranaíba na manhã de ontem, quinta-feira, suspeito de ser o autor de uma série de furtos em estabelecimentos comerciais aqui na cidade. Conforme registra a ocorrência, no dia 31 de outubro, ele teria invadido uma relojoaria e levado cerca de 15 relógios de pulso. Ainda na mesma época, outros dois comércios foram invadidos, no mesmo modo operacionais, a forma aí de praticar o crime. Foi muito parecido com o furto na relojoaria. Aí, diante das suspeitas, as investigações foram interligadas, identificando o indivíduo que, após representação da polícia civil ao Poder Judiciário, teve sua prisão preventiva decretada e, na data de ontem, os agentes foram até a residência e realizaram a prisão desse possível autor dos furtos que estavam sendo cometidos aqui em Paranaíba. Agora ele já está à disposição da polícia.